Então, fricção sobre o tecido adiposo é bom para você quebrar esse excesso de água que está ficando muito maionese ali demais, muito grossa. Um jala num estado sátvico e positivo é afetividade, é generosidade. Um jala não necessariamente é um chorão melodramático, ok? Mas do ponto de vista védico, a característica sátvica fundamental de jala é caridade. A forma, digamos assim, mais amorosa da mãe divina é que ela te dá manga, ela te dá trigo, ela te dá um monte de coisa, ela não pede porra nenhuma em troca, cara, é impressionante essa mulher. No sentido de que é muita, é muita, dá muita coisa, sem que aquilo daí precise de ter algo em troca, ok? Então, uma das formas que a cultura védica vai incentivar a gente a evoluir espiritualmente é fazer dana, que é, a gente poderia traduzir como caritas, é doar coisas benéficas para quem merece. Você conhece uma pessoa que, tipo, é esforçada e etc., doa para essa pessoa, doa uma cesta básica para essa pessoa, doa um livro para essa pessoa, doa um computador para essa pessoa, doe instrumentos para as pessoas que são merecedoras. Isso é uma das coisas mais benéficas que a gente faz com o nosso dinheiro. O poder da caridade, gente, não é necessariamente só ajudar os pobres, ok? A caridade, ela precisa ser feita a todo instante, assim, tem uma pessoa que está estudando para o vestibular e etc., e ele está, sei lá, precisando de dinheiro para pegar o ônibus e tal, doa para essa pessoa, sabe? Valorize pessoas que são dignas de ajuda. O poder dessa doação, ela é sagrada para você, sagrada para a pessoa e sagrada para a sociedade. É um espetáculo. Veja como você se sente em apoiar, e aqui no conceito de dana pode ser comida também, etc., mas na nossa sociedade vai acabar sendo um pouco mais de dinheiro ou cesta básica. Doe pessoas que não exatamente estão precisando, mas que são merecedoras. Doar para pessoas que estão precisando é válido também. Eu sou merecedora. Ok? Mas ter esse olhar do tipo assim, essa pessoa é esforçada, ela está precisando de ajuda ou vou ajudar? Estou precisando. Não, não, não. Estou precisando, estou de convite. Passamos dessa primeira uma hora. Sim? Então, de aula, do ponto de vista da cultura verde, que é bondade. De aula, do ponto de vista da cultura verde, que é caridade. De aula, do ponto de vista da cultura védica, é afetividade. São palavras que a cultura védica vai valorizar demais. Porque é de aula quem sustenta o esforço social. Eu vou deixar para você, mas está aqui. A Herácia ainda está sendo caridosa com a parte dela para mim hoje. É verdade, eu já apertei. Ela está aí, ó, pá! Estou falando outra língua. Ela está falando o ratinês. Já recebi doação nesse sentido em uma fase muito importante da minha formação. Sei bem o poder espiritual dessa prática. Hoje em dia, eu estou no outro lado e me sinto uma felicidade imensa com isso. Ótimo. Muito bom. A nossa sociedade acaba tendo muito uma relação de caridade com os pobres. E não é que as pessoas materialmente, com menos dinheiro, não possam receber. Mas tem que tomar cuidado. Se eu doar dinheiro para pessoas em estado tamásico e rajásico, não necessariamente você vai estar fazendo uma coisa boa. Não é só porque a pessoa está sem dinheiro que ela, ao receber o dinheiro, vai fazer um bom uso daquilo. As pessoas meritórias, quando recebem dinheiro, elas transformam aquele dinheiro em glória. Não importa se essa pessoa já tem dinheiro ou se não. O nosso conceito de doação é muito do tipo assim, ai, coitado. Não é? Não vem num lugar de pena, assim, na média? Do tipo assim, ai, coitado, etc. E às vezes a pessoa está coitada ali porque sofreu muita merda na vida. E você dar dinheiro ali vai aumentar a capacidade de merda da pessoa. Entenda. Isso daqui não é um discurso de que todo pobre é safado e nem todo discurso de que todo pobre é santo, do ponto de vista material. É entender que caridade é você ajudar quem tem mérito. E saber desenvolver esse olhar... Por exemplo, a gente tem um cara que vende verdura na feira, um se chama Pelé. E o cara é uma pessoa boa, mano. O cara é uma pessoa sátilica. O cara é uma pessoa coração bom. Teve um ano aqui que choveu a vera. Eu peguei e falei, Pelé, toma esse dinheiro aí. 50 reais adiantado de compra de feira. Então assim, pessoas que são pessoas de bom coração, pessoas trabalhadoras, Pessoas que são esforçadas e tal. Está precisando de dinheiro, gente? Doa para essa pessoa naquele momento. Quero dizer, isso cria uma sensação muito boa dentro da gente de que o nosso dinheiro não é um dinheiro egoísta e etc. E aquela pessoa você tem certeza que merece. Você não vai ficar na dúvida se você está dando para uma igreja, eu padre ou não sei o que. Entenda. Ok? Doar dinheiro, gente, é uma arte. Como todas as outras, precisa ser bem elaborada. Não é só pelo fato que você está doando dinheiro para o cara na rua e ele vai enxerar craque com aquilo que você fez uma boa ação. Chega. Alguém quer fazer um comentário? Sim. Diga, Júlia, por favor. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Um namo bhagavate vasudevaya davantaraya amritakalashahstaya sarvamaya vinashanaya. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?